Bem pra vocês aqui do intervalo da notícia, como a gente já entrevistou lá atrás, e hoje está aqui presente na posse, e agora oficial, Carlos Antônio, a posse da nova diretoria da OAB, como que você vê, está aí então hoje, oficialmente, presidente da OAB, tomando posse nesse dia de hoje. Bastante feliz, mais uma vez reconduzido ao cargo de presidente da OAB, através de votação dos colegas advogados, Então, vejo com alegria, vejo também com um momento de responsabilidade grande, porque representar uma classe da qual faz parte um grupo tão seleto de membros, como são os advogados e advogadas da nossa região, é questão de bastante orgulho, mas também bastante responsabilidade, mas me sinto bastante feliz nesse momento. O que você viu também é uma boa presença até de seus colegas, podemos dizer, e de outras áreas aí também, outras autoridades que tiveram presente nessa posse. Fiquei bastante feliz, e isso também demonstra o prestígio que a nossa instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil, lá possui perante a sociedade. A participação de outras classes, de outros poderes constituídos, a participação de vários colegas, bastantes colegas até, achei que foi uma presença bem boa de público, então isso demonstra um prestígio que a nossa instituição tem. Como o Márcio falou, agora a elevação foi comentada também, pelo presidente da OAB do Paraná, a elevação da comarca de Imbituva, e como o próprio fórum aqui em Prudentópolis? Bom, essa é uma briga já antiga, nós, inclusive foi também agora relatada na época quando da campanha para a OAB, nós temos que lutar bastante junto com o Tribunal de Justiça para que a comarca de Imbituva seja levada em trança intermediária, mas é uma comarca que está com muitos problemas, tem muitos processos, não tem juiz que para lá, e enquanto não for aumentado, não foi passado para a comarca de trança intermediária, vai ser difícil para a população de Imbituva e vai ser difícil para o trabalho dos advogados também. Então essa é uma luta que nós temos, o presidente estadual Cássio encampou a mesma, e vamos junto ao Tribunal de Justiça lutarmos para que isso seja possível de ser feito. E em relação à construção do fórum do Prudentópolis, já temos os trâmites em andamento, a OAB está lutando para isso, temos o apoio da OAB estadual, já temos o apoio dos juízes da nossa comarca, temos o apoio do município também, já temos terreno que o município estaria disponível a fazer a doação pelo Poder Judiciário para a construção desse novo fórum, ao término da construção, onde tem a sede atual do fórum, esse local e essa construção passaria para o município, então seria bom também para o município essa construção do fórum. E junto com isso, a gente também está pleiteando a construção de uma nova sede para a subsessão, com recursos próprios da OAB, em lugar próximo a esse novo fórum, quando vier a ser construído. E da mesma forma, após a construção do novo fórum, a nossa sede hoje, que aqui próximo da Câmara, próximo da Prefeitura, também seria permutada com o município, então também seria vantajoso tanto para a OAB quanto para o município de Prudentópolis. Então essa é uma briga que nós continuamos ainda e acredito que nesses próximos três anos de mandato pela frente seja possível de ser realizado. Muito bem, este é o presidente em Poçado, Luiz Carlos Antônio, para o Intervalo da Notícia, repórter Hélio Corruto. Intervalo da Notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro. Inscreva-se.